A Transparência Internacional Portugal é a representante portuguesa da TI, com ligação global anticorrupção presente em mais de 100 países e tem como missão combater a corrupção e promover a transparência, a boa governança e a defesa dos direitos humanos e dos valores da democracia. Criada em 2010, detém o Estatuto de Utilidade Pública e está também acreditada como organização não-governamental para o desenvolvimento. A TI Portugal defende o combate à corrupção, a transparência e a responsabilidade como princípios basilares de uma democracia mais participativa e inclusiva e desenvolve projetos, campanhas de advocacia e ferramentas de monitoramento cívico dirigidas ao empoderamento dos cidadãos e de organizações públicas e privadas para a integridade, a promoção dos direitos humanos e em prol do desenvolvimento sustentável. A edição de 2023 do Índice de Perceção da Corrupção, publicado anualmente pela TI, revela que o combate à corrupção em Portugal continua a um avançar e tem falhas ao nível da integridade na política. No Índice de Perceção da Corrupção 2023, Portugal obteve 61 pontos, fixando-se na 34ª posição em 180 países. Volta a igualar a pontuação registada em 2020, a pior registada desde 2012. A TI Portugal tem neste momento vários projetos ativos a nível nacional, como o BIF Portugal, o Observatório de Monitorização das Promessas Eleitorais para Combate à Corrupção e a Revista Transparente. No passado, a TI Portugal também implementou vários projetos de sucesso como o Índice de Transparência Municipal, Autarcas pelo Bom Governo e a Petição Pública a favor de uma Estratégia Nacional Anticorrupção. O Pacto de Integridade, ferramenta criada pela TI que visa promover a integridade e prevenir a corrupção na contratação pública, foi outro projeto implementado pela TI Portugal no Mosteiro de Alcobaça e que mereceu elogios da Comissão Europeia. A TI Portugal também está envolvida em projetos internacionais como o Atua, Academia Cidadã de Direitos Humanos e Boa Governação, STEP, Integridade na Política, SAF e Pola, Proteção de Denunciantes. A TI Portugal tem tido um papel preponderante na sociedade civil e junto da comunicação social, ao longo dos anos e das suas várias direções. A atual presidente da direção é Margarida Mano.